o que é o minifilme do coelho os irmãos coelhos então curta um filme oi gente vocês querem um sanduíche eu penso vou preparar tá e não ressuscitem que isso aqui é só um brinquedinho que eu seguro o tá não precisam se preocupar que não é uma coisa perigosa e não vai machucar vocês não o coelho porque você está triste a minha seca acabou e ninguém tá se importando comigo só estão se importando por essa versão fofa minha ninguém se importa mais comigo as minhas sonatas estão acabando eu não tô conseguindo acho que eu não vou aguentar muito tempo acho que eu não como ele ia se desistir e ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar o que foi isso? vou preparar um sanduíche para você tem sanduíches depois caramba não percebi o coelho nasce de um pequeno filhotinho ele vira isso que você é melhor depois ele passa para ser um coelho depois ele passa a ser um coelho que tá dentro depois quer ser um coelho e forte como eu entendi a evolução do coelho uma bola você está se comparando a mim? que fofo eu não sabia que você assistia pro coelho 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 o 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 Não é só coisa Nem me lembra Oi gente Esse desenho tá muito alto Ah, já vi Que fofo Caramba O nosso criador Viro é o Homem-Haranha Oi, Cueio Oi, Primo Vago Fala, Primo Vamos ouvir Dinha? Não Falou Mas você pode escolher a música Toca aquela Do Budinzinho É pra já Era uma vez Um Budin apaixonado Estava andando Nas ruas Quando foi atropelado É triste Não quero mais estar nessa série Pelo amor de Jesus Cristo Boa noite Doce Budin Morreu Fica quieto, né? São contas Estão vencidas Estamos sem dinheiro Para pagá-las Eu Tô liso E agora? Poder Cortar gastos Grande ideia, Cueio Mas não dá Não temos mais o que cortar Como assim? Veja a qualidade da situação Mas estão mais Em Pixels O que pretende fazer? Pedir ajuda E doações Apoiem-nos no Padrim Olha só Dinheiro Que nicharia? Queremos o suficiente Para um sanduíche Opa Legal Isso me deixa Feliz Oi, galera Deixem gostei Vai lá Vem fazer Seu próximo Tô lhe tanto muito ruim Fim